Tudo bom, pessoal? Uma boa notícia nesta semana, quero trazer para vocês que não é uma informação oficial porque ela não depende exclusivamente de um dos lados, ela depende de outras questões. Mas, fiquei sabendo ontem que o consulado americano no Brasil pretende abrir as suas portas a partir da primeira semana, na verdade eles não colocaram data, mas a partir da primeira semana de julho. Porém, essa informação não é oficial porque eles dependem de algumas questões. Uma delas é que o governador dos estados, os governadores dos estados nas quais estão as bases com o Soares, eles reabram os estados. Infelizmente a gente tem visto, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul, a gente tem visto os governadores num embate muito sério com a questão política, né? Rio de Janeiro também. Agora começou o Rio de Janeiro, começou a querer negociar, mas São Paulo e Rio Grande do Sul estão uma loucura nessa questão política. E eles estão querendo manter as coisas fechadas. E esperamos que até o final desse mês, de junho, eles permitam que tudo volte e aí sim os consulados vão voltar a funcionar com a emissão de vistos normalmente. Eu já havia falado para vocês no final do ano passado que a gente tinha percebido uma série de questões, principalmente no Ministério das Relações Exteriores. questionamentos, a gente acaba ouvindo essas estruturas e eu vinha percebendo que muitos dos vistos aplicados nos Estados Unidos estavam sendo internamente negociados para serem discutidos direto no Brasil, serem aplicados direto no Brasil. Eu fiz um vídeo comentando isso para vocês, falando, olha, existe uma possibilidade muito grande de muitos vistos passarem a ser vistos consulares, ou seja, você protocola no Brasil antes de sair. É um procedimento mais rápido, é um procedimento mais ágil, é um procedimento muito mais tranquilo. E eu vinha falando isso, se eu não me engano, em outubro, novembro do ano passado eu fiz esse vídeo falando. Algumas pessoas discordaram e a gente vê hoje que realmente isso é uma realidade. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, como eu tinha dito lá atrás, fiz, inclusive escrevi um artigo falando sobre isso, que a imigração dos Estados Unidos estava pedindo ao Congresso 1,2 bilhões, fiz vídeo, escrevi um artigo, dei uma entrevista inclusive falando sobre isso, que a imigração estava pedindo 1,2 bilhões para pagar salários retroativos e se recapitalizar em razão da redução do número de pessoas. E saiu ontem num jornal da Flórida, um jornal super reconhecido da Flórida, que se chama Achei, vou deixar o artigo aqui embaixo para vocês lerem também, dizendo exatamente a mesma coisa que eu tinha falado lá atrás, que o número de processos caiu absurdamente, as pessoas estavam, de certa forma, sentindo essa falta de captação de recursos, uma série de coisas impactou e hoje muitos vistos são protocolados nos países de origem. Então, estou trazendo essa notícia para vocês. Pode ser uma notícia muito boa para quem pretende sair já com toda a documentação certinha, sem ficar esperando nos Estados Unidos, sem precisar ficar na expectativa lá, já sai do Brasil com absolutamente tudo prontinho, já protocolado, tudo aprovado ou não, ele já tem a resposta antes de sair do Brasil. Vou deixar para vocês aqui alguns links com algumas notícias. Essa, de reabertura, não é oficial por causa da questão dos governadores, mas eu acho que é uma luz aí para quem estava pensando em fazer a sua aplicação. Com certeza absoluta, é um sinal muito positivo de que os consulados e embaixada passarão a funcionar, pelo menos a intenção é que eles passem a funcionar a partir do mês de julho. Tá bom? Grande abraço a vocês, fiquem com Deus. Obrigado.